A vida é só uma hora da vida que eu vivo, eu trago o coração do ar Jamais vejo tirar o seu lado bom, esqueça seu problema, não curtir o sol Porque daqui pra frente tudo fica diferente, vem a música bem cheia igual a outra gente Quero te dar um abraço forte, te desejo a saúde, paz e muita sorte Mas essa tua vida é muito mais de uma alegria, fazemos o que passou e vou desistir E não mais, não mais a paz de ter ao meu lado agora eu vou ver o anunciar Viver os dias como cena no cinema brasileiro, onde o final feliz é o começo da história e situação Sem diretor, figurino ou rodão, daremos nossos dias inteiros para inventar Viver os dias como cena no cinema brasileiro, onde o final feliz é o começo da história A vida é só uma hora da vida que eu vivo, eu trago o coração do ar